O pecado é uma das poucas coisas que é tão sério a ponto de te afastar de Deus. Então o pecado cria uma barreira entre você e Deus e a Bíblia fala lá em Romanos 3, 23 que todos os pecados destituídos estão na glória de Deus, que a gente está separado de Deus e que ainda bem que Deus é misericordioso e que Ele nos perdoa independente do pecado mas para que seja um perdão genuíno e que algo realmente mude a nossa vida é necessário que a gente realmente tenha um arrependimento genuíno e o arrependimento genuíno envolve vários fatores. O primeiro fator que eu queria falar aqui é a confissão que aqui em Atos 19, 18 diz assim Muitos que creram vinham e confessaram e declararam abertamente suas más obras Isso está em Atos 19, 18 Assim, a confissão é algo que nos liberta porque é como se a máscara tivesse caído e a gente pode falar abertamente do que a gente fez e saber do perdão de Deus E assim, se você puder, procure algum irmão, alguém de confiança para poder confessar seu pecado E assim, às vezes de noite quando a gente está orando, às vezes a gente ora Ah, Deus perdoa pelos meus pecados e tal Mas assim, na Bíblia fala que Deus preza por quando a gente cita nossos erros, nossas falhas Então é importante que você tente se lembrar de tudo que você possa ter feito durante o seu dia que tenha entristecido o coração de Deus e falar com Ele, pedir realmente perdão Outra coisa também que o arrependimento envolve é a mudança de comportamento Porque se o seu comportamento não muda, você não teve de fato um arrependimento genuíno Você apenas está sentindo remorso por algo que você fez E no futuro você vai voltar a fazer Então assim, talvez seja o tempo de cortar vínculos, entende? Aqui em Atos 19, 19, diz que grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu seus livros e os queimaram publicamente Então é importante a gente cortar, como eu já disse, vínculos Às vezes deixar de ouvir determinada banda que você escutava Talvez alguma série ou algum influenciador, algum youtuber que você tenha acompanhado, entende? Para a gente poder realmente deixar, abandonar o nosso pecado e seguir caminhando com Jesus sem culpa E também a obediência na palavra de Deus É muito importante que a gente paute a nossa vida na palavra do Senhor e não no que esteja acontecendo no nosso mundo atual Lá em Salmo 119, 9, diz Como pode o jovem manter sua pura conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? A gente vive de acordo com o que o Senhor quer que a gente vive Se a gente pautar todas as nossas escolhas, nossas ações nas escrituras Esse é o nosso devocional de hoje Se você gostou, dá like Se você é novo no canal, se inscreve E ativa o sininho também para poder receber nossas notificações Das lives e dos devocionais que virão depois desse daqui Abraço, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.